Oi pessoal, eu sou o Davi Canassa, estou aqui com o André, nós somos gerentes gerais aqui da Votorantim e nós viemos propor para vocês um desafio. André, que desafio é esse? Eu, Davi, o nosso desafio é o desafio Territórios Inteligentes. Nós buscamos aqui na Votorantim soluções inovadoras para mapeamento de uso e ocupação de solo, proteção do patrimônio, mapeamento também de linhas de transmissão e tudo aquilo que envolva tecnologia olhando o nosso patrimônio imobiliário. Então, se você é uma startup e quer estar conosco nos ajudando nesse desafio, entre no site e venha conversar com a gente.